Música Aparecida, capital Mariana da Fé, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esta é a nossa hora mariana, momento em que todo o Brasil, neste sábado, dia tradicionalmente mariano na igreja, volta o seu olhar para o Santuário Nacional e se põe em oração. Acolho a todos vocês, romeiros, romeiras, devotos, devotas da Senhora Aparecida, que nesta tarde, aqui no Santuário Nacional, vem rezar. Mas acolho também, de modo muito fraterno, especial, você de casa, que nos acompanha através da TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora e também o nosso Aparecida ao vivo. Juntos nós formamos a Assembleia Povo Santo a caminho em oração. Queremos rezar, meditando os mistérios dolorosos, nos preparando para viver esta semana maior, a semana da vida, morte e ressurreição de Jesus, a Semana Santa, para vivê-la como algo muito especial, nas nossas vidas, nas nossas famílias, em todos os ambientes, especialmente na igreja. Hoje nós acolhemos os membros da Romaria, da cidade de Tijucas, Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos, eles ladeiam o presbitério, aqui em torno do altar, nos ajudarão a rezar os mistérios do terço, as orações. Queremos, nesse sábado, nos preparar espiritualmente, para viver esse bonito momento, forte em preparação à Semana Santa. Rezando os mistérios dolorosos, hoje meditando a paixão de Cristo, que possamos, em cada Ave Maria, percebermos onde realmente está o nosso coração. Presidirá esse nosso momento oracional, o missionário redentorista, Padre Jonas Luiz de Pádua, que trabalha aqui na Pastoral do Santuário Nacional. Fiquemos de pé, acolhendo a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, daremos início ao nosso momento oracional. Ao trono ocorrendo da Virgem Maria, Exulta ao Brasil de amor e alegria. Ave, 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 ave Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Com nossas palmas, a Mãe de Deus e nossa, nosso louvor, nossa gratidão. Palmas a Maria. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ave, 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 ave Maria. Oh, mãe e rainha, no manto de anil, guardai vossa pátria, é vosso Brasil. Ave, 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 ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. É ao redor do altar da Mãe, da Casa da Mãe, é onde nós queremos estar. E você que nos acompanha através desta transmissão e desejar enviar as suas preces, os seus pedidos, poderá fazê-lo, como sempre, através do 0300-210-1210. Poderá enviar a sua intenção, sua prece e seu pedido e que, com muito gosto, nós rezaremos por você e pela sua família. Os ritos iniciais com o Padre Jonas. Os mistérios dolorosos do Santo Terço, que vamos meditar, nos conduzem a refletir sobre os momentos de profunda dor e sacrifício na vida de Jesus, desde a agonia no Horto das Oliveiras até a sua crucificação e morte no Calvário. Assim, cada mistério nos convida a contemplar a intensidade do amor de Deus manifestado através do sofrimento de Cristo por nossa salvação. Assim, juntos, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos por intercessão de Maria Santíssima, a quem nós dirigimos as virtudes necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. Este é o momento em que nós apresentamos as nossas intenções. Eu convido você a estender sua mão em direção ao altar, a imagem de Nossa Senhora, e juntos apresentarmos as nossas intenções particulares, cantando. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este Pai Nosso e as três Avemarias, nós oferecemos a Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Deus Filho, que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e frai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Antes de iniciarmos a contemplação dos mistérios dolorosos, nós queremos acolher um testemunho da Heloísa Helena Machado, da paróquia São Sebastião, lá de Tijucas, Santa Catarina. Podemos nos assentar, quem está aqui no santuário, vamos acompanhar a leitura do seu testemunho de fé. Boa tarde, meu nome é Heloísa Helena Machado, sou da paróquia de São Sebastião, em Tijucas, Santa Catarina. Desde pequena, a minha avó me levava para todas as novenas de Nossa Senhora, mas, infelizmente, no final da minha adolescência, acabei me afastando da igreja. Me casei, mudei de cidade, fiquei grávida da minha primeira filha, Lara, que nasceu prematura. Neste momento, em que senti muito forte a presença de Nossa Senhora Aparecida, pedia muito pela saúde da minha pequena e, graças à Nossa Senhora, ela ficou bem saudável. Alguns anos depois, engravidei novamente. Minha segunda menina, chamada Bianca, também, para desespero, ela também nasceu de parto prematuro. Porém, dessa vez, foi um pouco mais grave e minha filha precisou ir para a UTI. Na verdade, as duas foram para a UTI. Foi um período difícil, mas tive muita fé na mãezinha para passar por essa situação e, graças a ela, eu pude voltar para casa com o meu bem mais precioso. Depois de tudo que aconteceu, uma conhecida me convidou para participar do Terço das Mulheres e eu fui junto com as minhas duas filhas. Quando cheguei lá, fui muito bem acolhida por todos e pela Carla. E, desde então, nunca mais parei de frequentar. Inclusive, a minha filha mais velha se tornou coroinha e ama participar da igreja e a mais nova cresceu e é coroinha também, rezando o Terço e adora cantar. E eu pretendo continuar educando-as na fé e dentro da igreja. Hoje, a minha vida se transformou. Passei por muitas coisas difíceis e sei que ainda virão outras, mas também sei que Nossa Senhora esteve e sempre estará comigo e com minha família. Salve, Maria! Salve, Maria! Nossa salva de palmas a este testemunho de fé cristã. Certamente, são muitos os testemunhos dos devotos, devotas de Nossa Senhora e você que desejar enviar sua prece, seu pedido, sua oração, poderá fazê-lo através do 0300, 210, 1210 e também nos comentários dessa transmissão e rezamos com todos os pedidos, preces e intenções que foram deixados aqui na casa de Nossa Senhora por diversos devotos e devotas dela. Queremos contemplar os mistérios dolorosos. O primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Acompanhemos. Do Evangelho de Mateus Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então Minha alma está triste até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra assim rezou Meu Pai se é possível afasta de mim este cálice Todavia não se faça o que eu quero mas sim o que tu queres Jesus enfrenta o peso esmagador da iminente paixão suando sangue em agonia esta cena nos recorda a luta entre a vontade humana e divina e nos ensina a aceitar a vontade do Pai mesmo em meio ao sofrimento Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto e bendita é o fruto do vosso ventre Amém agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora do perpétuo socorro rogai por nós Jesus manso e humilde de coração fazendo nosso coração semelhante ao vosso ó mãe dolorosa que aflita chorais repleta de angústia bendita sejais bendita sejais Senhora das dores ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores reza reza conosco e nós rezamos pelos devotos Maria Teresinha Caetano de Goiânia Maria da Conceição do Recife Casimiro Moraes de São Domingos Santa Catarina Maria José dos Santos de São Paulo Capital Queremos agora refletir o segundo mistério doloroso a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo do Evangelho de Mateus Então lhe soltou Barrabás mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado Jesus é cruelmente açoitado humilhado e maltratado contemplando este mistério somos chamados a refletir sobre a dor física e emocional suportada por Jesus e por tantas pessoas de nosso tempo Jesus suporta por amor a nós e a reconhecer a importância sempre mais da penitência do perdão e da reconciliação em nossas vidas Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora das dores rogai por nós São José rogai por nós Jesus manso e humilde de coração fazeio do nosso coração semelhante ao vosso de Maria de Maria lacrimosa no encontro lastimosa ver a imensa ver a imensa compaixão ver a imensa compaixão pela virgem dolorosa nossa mãe nossa mãe tão piedosa perdoai-me meu Jesus perdoai-me meu Jesus nós continuamos em oração pelos diversos irmãos e irmãs que enviaram suas intenções através do 0300 210 1210 rezando com José Tomás Ferraz lá em Pinheiro rezando com Maria Araújo Souza lá no Piauí rezando com a Senhora Benedita do Nascimento lá de Juiz de Fora reza conosco no alto de seus 98 anos que Deus abençoe minha filha e também com José Maximiliano de Ribeirópolis no Sergipe rezamos com você e por você devoto devota da Senhora Aparecida o terceiro mistério doloroso a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo do Evangelho de Mateus os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo pelotão arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate depois trançaram uma coroa de espinhos meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara dobrando os joelhos diante dele diziam zombando salve rei dos judeus Jesus é coroado de espinhos e zombado pelos soldados esta cena nos convida a refletir sobre a humilhação e o desprezo enfrentados por Cristo e a lembrar que ele suportou tudo isso por nós demonstrando o seu amor incondicional Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas semelhão semelhante ao vosso quando eu sentir tristeza sentir a cruz pesar ó Virgem ó Virgem Mãe das dores de Ti vou me lembrar Virgem Mãe das dores rogai por nós eu canto eu canto louvando Maria minha mãe a ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer diversas comunidades pelo Brasil afora estão se preparando para vivenciar a semana maior a semana santa por isso nós queremos rezar com todas as comunidades paróquias abadias mosteiros comunidades religiosas que se unem a nós também neste momento oracional e rezamos por diversos sacerdotes que junto aos seus paroquianos se colocam sempre em oração e sintonia aqui com o santuário nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nós rezamos com o padre Sandro Henrique da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Poços de Caldas o padre Joaquim Geraldo de Azevedo da paróquia da Imaculada Conceição da cidade de Itaiandu e com o cônigo Marcos Ferraz cônigo Marcos Menezes da paróquia Santa Maria da cidade de Baependi e também o padre Cleiton lá na cidade de Fama e todos os sacerdotes que nas suas comunidades se preparam para celebrar a semana maior queremos agora contemplar o quarto mistério doloroso Jesus carregando a pesada cruz no caminho do Calvário do Evangelho de Marcos passava por ali um certo homem de sirene chamado Simão que vinha do campo pai de Alexandre e de Rufo e obrigaram-no a que ele elevasse a cruz conduziram Jesus ao lugar chamado Golgota que quer dizer lugar do crânio Jesus é forçado a carregar apesar da cruz até o Calvário contemplando este mistério somos desafiados a refletir sobre o peso de nossas próprias cruzes e a seguir o exemplo de Cristo aceitando nossos fardos com paciência fé confiança e entrega a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai-nos rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó maria concebida sem pecado rogai por nós nós que recorremos a vós ó meu jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia nossa senhora das graças rogai por nós são francisco de assis rogai por nós são bento rogai por nós jesus manso e humilde de coração fazendo nosso coração semelhante ao vosso que dor indizível quando encontrais com a cruz as costas bendita sejais bendita sejais senhora das dores ouvi nossos rogos mãe dos pecadores nos colocamos em oração por você devoto devota de nossa senhora rezamos pela dirce maria josé de caetitena baía com marcio rodrigues teixeira em cuia bar rezamos com vera lúcia faustino em guaratinguetá com elvira alves pereira em nova lima minas gerais e clotildes alves da silva em são paulo capital queremos refletir o quinto mistério doloroso a crucificação e morte de nosso senhor jesus cristo do evangelho de lucas chegados que foram ao lugar chamado calvário ali o crucificaram como também os ladrões um um à direita e outro à esquerda e jesus dizia pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora noa escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio jesus deu então um grande grito e disse pai em tuas mãos entrego o meu espírito e dizendo isso expirou jesus é pregado na cruz e morre por nós este mistério nos leva a meditar sobre o sacrifício supremo de cristo que deu sua vida para nos libertar do pecado e da morte e a renovar o nosso compromisso de segui-lo com fidelidade e gratidão pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó maria concebida sem pecado rogai por nós se recorremos a vós ó meu jesus perdoai nos livrai nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia nossa senhora do bom conselho rogai por nós santo afonso rogai por nós são geraldo rogai por nós jesus manso e humilde de coração fazei do nosso coração semelhante ao vosso e juntos agora rezaremos a salve rainha a oração da perseverança salve rainha mãe de misericórdia vida e doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois a advogada nossa estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvem e depois deste desterro mostrai-nos jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem maria rogai por nós santa mãe de deus para que sejamos dignos das promessas de cristo queremos agora nos consagrar a senhora aparecida a ela confiar-nos a sua proteção com padre jonas acompanhemos a consagração a nossa senhora ó maria santíssima pelos méritos de nosso senhor jesus cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda eternidade assim seja dai-nos a benção acenando a senhora aparecida ó mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a benção ó mãe querida nossa senhora aparecida o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da virgem mãe aparecida desça sobre vós a benção do deus todo poderoso e misericordioso pai filho e espírito santo amém saudemos a senhora aparecida com nossas palmas a ela o nosso louvor você que rezou conosco aqui do santuário ao final daremos a benção dos objetos e você de casa continue sintonizado na tv aparecida a tv de nossa senhora e na nossa programação especial de semana santa Deus te abençoe e te guarde nosso cântico final vitória tu reinarás ó cruz tu nos salvarás jantarás xe 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 Amém